Na última sessão da Câmara, os vereadores presentes trouxeram discussões acaloradas sobre o meio ambiente. O vereador José Amarante pede mais firmeza no setor de fiscalização da Prefeitura, que segundo ele, vem deixando a desejar em diversos bairros da cidade. A gente acredita que está muito deficiente esse setor, são poucos fiscais, está ocorrendo muito abuso por parte de alguns moradores aqui do nosso município. A minha proposta foi referente a isso, de a gente reestruturar e de fortalecer o setor de fiscalização da Prefeitura, que hoje, infelizmente, não cumpre o papel de fiscalização que deveria cumprir. O vereador Agnaldo Navarro reintera a reclamação do vereador José Amarante e acrescenta a falta de educação ambiental por parte da população, que muitas vezes se desloca para determinados bairros para então fazer o descarte de entulhos. Tinha que ter uma, na verdade, além da fiscalização mais firme, nós temos que ter uma conscientização para o povo que não pode jogar lixo. Tem cara que sai do bairro X para jogar lixo no bairro Y. Tem gente que ainda coloca o gato dentro do saco e joga o gato no outro bairro. Nós temos que conscientizar essas pessoas, tem que multar essas pessoas, tem que prender essas pessoas, para essa pessoa aprender a tomar vergonha na cara, porque não pode, gente. Ainda em questões de preservação ambiental, o vereador José Amarante apresentou à casa um projeto de lei que busca incentivar em um programa municipal a reciclagem do lixo doméstico. Eu propus esse programa como forma de a gente aproveitar melhor o nosso lixo doméstico. Esse modelo para Matão é a gente começar a desenvolver um programa de incentivo à reciclagem do lixo doméstico que tenha um melhor aproveitamento até como fonte de rentabilidade econômica para algumas famílias que hoje utilizam-se da coleta para sobreviver. Em complemento ao pedido do vereador José Amarante, em pedido de emenda individual, o vereador Sérgio Broqueto solicita em requerimento ao secretário de Meio Ambiente do Estado peças para auxiliarem na coleta seletiva da cidade de Matão. Eu me dirigi através de um requerimento ao secretário Bruno Covas para que ele pudesse disponibilizar para Matão dois veículos, sendo que um é um caminhão para fazer a coleta seletiva do lixo e o outro requerimento solicitando também para que ele disponibilizasse para o nosso município uma pá carregadeira. Nós necessitamos então desta pá carregadeira para que ela possa auxiliar neste trabalho, para que o nosso município seja um município mais limpo e melhor organizado. Buscando rapidez na solução dos problemas com as constantes quebras de bombas d'água no município, o vereador Aguinaldo Navarro solicita em pedido de emenda parlamentar bombas reservas para auxílio nos casos de falta d'água. É para ter bomba de sobra, quando queima já tem outra. Nós estamos pedindo também para os deputados do PSDB fazer emenda para Matão. É legal fazer emendas para nossas entidades, as nossas entidades precisam, mas também fazer emenda para a nossa cidade, porque só emenda para a entidade legal precisa. Eu pedi emenda para todas as nossas entidades, mas eu estou pedindo para que eles façam emenda para Matão, para recapiamento, para aquela ponte, para que ele ajude na ponte, para que melhore a nossa cidade, não é? Então, eu também estou pedindo para isso para os deputados do PSDB que façam emenda para Matão.